Eu ando com os nervos a fundo Eu ando com a pele meio flor Eu ando com a pele tão carente Pele de amor Eu ando um pouco tão desconcertado Qual bicho aguado pra voar Mas ando com o coração quebrado Medo de amar Eu ando por aí Um pouco perdida No meio da noite Conversando com o coração Descobrindo flores Pra te dar paixão Vem Deixa esse amor fluir Vem que eu preciso ir Ao encontro de você Vem Vem Faz o coração bater Vem me ama pra valer Que te amo além de mim Vem Deixa esse amor fluir Vem que eu preciso ir Ao encontro de você Vem Vem Faz o coração bater Vem me ama pra valer Que te amo além de mim Eu sonho com amor adolescente Que ao tocar a gente faz tremer Preciso desse frio na barriga Quem é você Que me tirou o chão Me jogou nas nuvens Nuvem da paixão Conversando com o coração Me abri pra vida Só pra te sonhar Vem Deixa esse amor fluir Vem que eu preciso ir Ao encontro de você Vem Vem Faz o coração bater Vem Vem Que me ama pra valer Que te amo além de mim Vem 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 Deixa esse amor fluir Vem 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 Deixa esse amor fluir Vem 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 Faz o coração bater Vem 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 Me ama pra valer Vem 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 Amém.